Proteína vegetal? É moda? É novo? Já existia? Fala um pouquinho. Já existia. Muitas vezes as pessoas acreditam que não seja o suficiente. A gente só orienta para que faça combinações perfeitas. O que é a proteína? A proteína é formada dos aminoácidos que constroem as nossas células. Então não é só músculo, não. É todo o corpo, as células do sistema imune. Enfim, nós temos proteína para tudo no corpo, inclusive sinalizadoras, neurotransmissores. Tudo isso precisa de proteínas. As proteínas são formadas de aminoácidos. Quando a gente come a proteína, ela vai formar as células que a gente precisa desde que o fornecimento, por exemplo, de carboidratos esteja adequado. Senão você vai gastar essa proteína como fonte de energia. E por que a gente acha que precisa sempre comer a proteína de origem animal? Porque os oito aminoácidos, deixam os aminoácidos todos que formam a proteína, que a gente não consegue sintetizar, são oito aminoácidos específicos. A gente chama de aminoácidos essenciais. Eles estão presentes na proteína de origem animal como um todo. Então você fala que a proteína de origem animal é de alto valor biológico. No entanto, nós temos também em alguns grãos que nós chamamos de leguminosas, que é a família do feijão, da soja, etc. Nós temos os oito aminoácidos essenciais, porém um deles é limitante, tem uma quantidade menor, mas quem equilibra isso? O arroz. Então sabe o arroz com feijão nosso brasileiro? Sim, sim, sim. É maravilhoso. E tem diferença do arroz integral ou não, Carmen? Tem. Então a quantidade de proteína ou não? Em relação à proteína, não. Porque a proteína vai estar acoplada, o aminoácido principal do arroz, que é a metionina, vai estar mais acoplado ali com o amido. Sim. Então o que nós temos de diferente no arroz integral é uma camadinha importante, que é de fibras, ela contém fibras, zinco e também contém vitaminas do complexo B. Então principalmente a B1, a B1 tem muito mais no arroz integral do que no arroz branco. Se a pessoa porventura não conseguir a princípio o arroz integral no lugar que ela está comendo, tudo bem, vamos comer o arroz branco pela fonte desse aminoácido, que é a metionina, e do amido, do que é o integral. Eu estava, eu estou perguntando isso porque eu tenho comido integral, mas aí tipo, eu estava lá, sabe quando eu acho um pouquinho mais gostoso branquinho. É o costume. Mas aí aqui, entrevistando, a gente foi vendo que é bem melhor o integral. É bem melhor. Então retomei para o integral mesmo, porque para a saúde é o ideal, né? E uma ideia que eu dou é fazer uma transição, ou então, por exemplo, a gente vai precisar de no mínimo duas colheres grandes de arroz para ter energia, né? Mesmo que a pessoa queira mais... Daquela colher de sopa, aquela grandona, aquela maior? Daquela que a gente servir, é. Porque às vezes a pessoa acha que tem que comer, né? Nas modas aí, low carb, palio, aquela coisa que é carne demais, que a gente vai falar sobre isso, que não deveria, né? E carboidrato de menos, não. Mesmo que você precise emagrecer, você precisa de energia para a sua massa magra, para o seu cérebro, para os seus músculos. Então o arroz tem que estar presente. Então eu sugiro a quem não gosta ainda, ou gosta muito do branco, pode dividir um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Ah, misturar, para começar o paladar a aceitar. Exatamente, né? E em casa, começar desde as crianças, que aí ela já cresce acostumada com o arroz integral. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.